Olá, aqui é o Arthur, do blog Arthur Schaefer e do canal no YouTube também E eu vim hoje falar um pouquinho sobre como instalar o Fusion Inventory O Fusion Inventory então, ele é um fork do OCS, quem conhece o OCS já sabe do que eu estou falando O OCS é um sistema de inventário de computadores, então instala um agente em uma máquina, instala um servidor O servidor vai conversar com o agente, o agente vai conversar com o servidor e vai ser feito um inventário O GLPI tem integração com o OCS e também tem integração com o Fusion Inventory, que é um fork, ou seja, uma variação do OCS Por que eu prefiro o Fusion ao invés do OCS? O Fusion Inventory, ele é apenas um plugin, ele não é um servidor de inventário, ele é apenas um plugin O que isso me traz? Facilidade de instalação, me traz a simplicidade de administração desses ambientes Porque eu não preciso administrar um servidor de inventários e um servidor de GLPI E obviamente me traz comodidade, é muito fácil, muito rápido, muito simples de usar o Fusion Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz a instalação do Fusion no servidor E em seguida no agente de um Windows, por exemplo, ou até do próprio Linux Vamos lá Aqui em configurar plugins, nós não temos esse plugin ainda instalado Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá nos plugins do GLPI Vamos procurar o Fusion Perfeito Fusion Inventory Vou baixar ele já direto na pasta do GLPI, tá? Vamos abrir esse Ok, vamos abrir essa pasta do included Beleza vamos extrair jxqf o arquivo ok vamos apagar o outro arquivo não precisamos mais seriam dois pontos seriam dois pontos seriam mod-rf 775 gpi e Xiaomi são apenas as permissões perfeito agora a gente vem aqui nos plugins vai aparecer ele ali puse um inventor e tal e tal e instalar está instalado vamos habilitar ele vou clicar sobre o Fusion Inventory aqui está a porta dele que eu preciso verificar apenas isso aqui configurar geral e a gente tem que conferir aqui então qual que é a aplicação da url da aplicação o rl da aplicação é qual é o endereço que o glpi vai responder então é o que vai vir nas notificações é o que vai vir o link automático para direcionar para a aplicação do servidor e não diferente o Fusion também pega daqui então a gente vai colocar aqui o endereço vou colocar porque eu não tenho um DNS para ele e se eu deixar localhost os outros computadores nunca vão encontrar esse aqui porque localhost é apenas o próprio localhost e se eu estou em outra máquina e escrever localhost ele vai procurar pelo próprio computador e não vai procurar por esse servidor aqui então coloco aqui o IP do servidor barra de lpi porque eu não uso vhosts aqui e salvo aqui embaixo então no Fusion Inventory a gente tem diversas configurações aqui vai começar a aparecer os computadores então aqui a gente tem várias configurações tem as configurações a configuração geral a gente consegue ver desculpa a gente consegue verificar então se a gente quer que seja somente SSL para a gente não é o caso agora qual é a porta da gente caso eu queira alterar qual a frequência de inventário então eu geralmente coloco aqui 12 horas aí é cada cada aplicação cada empresa tem a sua necessidade específica mas eu boto então 12 horas que a primeira vez que o agente conectar com o servidor ele vai receber essa informação de que é para ser atualizada a cada 12 horas eu posso verificar então aqui atualizar agentes que não contataram o servidor desde em eu posso colocar então aqui ó se eu colocar por exemplo 2 dias se a máquina não comunicou com o servidor em 2 dias limpa os agentes ou altera o status então eu coloco por exemplo aqui como alterar status e coloco aqui como offline porque aí o status do equipamento vai se tornar offline então eu ponho aqui offline vou botar aqui 5 dias sei lá na invés de limpar a gente porque se ele limpar a gente ele tira o computador do inventário aqui eu posso então configurar quais são os parâmetros que é para ele buscar das máquinas se é para buscar os volumes que são os HD se é para buscar as máquinas virtuais se é para ele buscar o nome de sistema operacional memória, processador, placa de vídeo, drive, controlador tudo isso eu posso configurar aqui se eu colocar para não ele não vai buscar se eu quiser eu não quero que ele busque o software se eu bota aqui como não então salvei a localização eu posso colocar pela Fuzil Inventory Tag porque durante a configuração do agente a gente pode colocar uma tag lá uma etiquetinha essa etiqueta ela pode trazer alguma informação ou de inventário talvez algum tipo de número de patrimônio ou então pode colocar localização quer colocar São Paulo quer colocar Porto Alegre então pode usar a tag para isso o status padrão então vamos criar mais um status aqui vamos colocar para ativo beleza esse vai ser o status padrão para as máquinas que entrarem via Fuzil Inventory ativo salvar e aqui tem vários outros parâmetros como inventário de rede o que é para ele buscar ou não gerenciamento de pacotes se tu quiser fazer o envio de instalação de software via Fuzil Inventory então aqui tu pode colocar qual é a URL todos os parâmetros os módulos dos agentes se tu quer que seja utilizado Wake on LAN se tu quer que seja utilizado inventário remoto de máquina VMware tudo isso está incluso no agente aí depende mesmo que tu instale o agente completo no outro ponto se tu não marcar aqui que ele é para usar esses módulos ele não vai utilizar e aqui tu pode colocar alguns bloqueios também que seja impossível alterar o número de série por exemplo e aqui a gente tem as regras para importação automática a gente tem umas tarefas mas aqui nada a gente precisa mexer para a implementação do Fuzil Inventory só precisamos instalar um agente em alguma máquina e fazer os testes mas antes de tudo percebam que aqui tem uma informação GLPI Chrome não está funcionando se a gente clicar aqui vai ver a documentação ó como a gente está usando o Linux a gente vai usar essa informação aqui tá percebam que isso aqui é o caminho do PHP se você tiver PHP 7 alguma coisa assim tem que verificar isso aqui e esse aqui é o caminho do GLPI se o caminho do GLPI de vocês dentro do servidor for diferente desse também tem que alterar tá então aqui a gente vai se eu já está no no crontab a gente vai isso ali é o que? isso ali é um aviso de que as ações automáticas do GLPI não estão rodando o Fuzil Inventory Server a gente vai fazer com que ele rode via crontab do Linux para isso então a gente vai entrar como root e crontab-e para alterar a crontab do Linux vou adicionar aqui uma linha que é aquela linha que a gente pegou lá beleza e eu tenho aqui HTML tc userbin vamos ver se esse aqui é o caminho também tc userbin percê perceba que aqui eu tenho PHP 7.1 ó então aqui eu vou ter que alterar lá na crontab para usar o 7.1 aqui 7.1 7.1 e que eu vou botar de 5 em 5 minutos para mais informações sobre os tempos da crontab sugiro que vocês pesquisem um artigo alguma coisa assim eu configurei aqui para que ele rode então esse script a cada 5 minutos vou salvar vou dar um restart no serviço da crontab e beleza provavelmente aquela informação não vai sair em alguns casos ela simplesmente não sai mas o Fusion Inventory passa a funcionar em outros ambientes ela sai agora vamos instalar um agente em alguma máquina tc E aí eu 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 Obrigado.